e saiu pesada saiu o conteúdo da case é olha aqui ó tudo isso aqui foi lançado hoje né o pessoal aí tava aguardando esses tratores canavieiros o mapa né já estou aqui no mapa é o dourado também né o quadtrac 715 a show de bola foi lançado então hoje aqui semeadeiras né a plantadeiras melhor dizendo né muito top é esse conteúdo aqui pesada esse conteúdo aqui aqui os tratores né os tratores canavieiros aqui foi feito em parceria aí a com a case e a conecte mode né conecte mode EA case fizeram uma parceria case Brasil né fez uma parceria e fizeram né melhor dizendo a parceria para desenvolver aqui os tratores as as plantadeiras e o pulverizador né ao mesmo mesmo tempo conecte mode também fez o mapa é o dourado aqui a mapa BR né baseada aí em São Paulo com foco em cana-de-açúcar aí a custom mode a custom mode nos trouxe também hoje o case Steiger quadtrac 715 o novo né quadtrac 715 a também foi lançado hoje mas isso foi a custom mode tá a conecte mode fez e fez mais conteúdo hoje né fez aí três tratores pulverizador a o mapa e as duas plantadeiras então vamos dar uma olhada em tudo isso aqui né o mapa em si vou fazer apresentação específica depois né agora a gente vai dar aquela olhada a nos maquinários né nos implementos aqui nesse conteúdo da case né que que foi então aí um uma parceria entre a case Brasil case Brasil com a conecte mode eu tô sendo meio que me confundindo quando vou falar os dois custo e conecte mode né meio parecido eu acabo me embaralhando um pouquinho aqui mas isso é normal né então bora conhecer vamos dar uma olhadinha na loja eles né ver os primeiros opcionais deles aqui e depois a gente vai ver eles de perto né enfim ó tô de bola essa frente desses 715 aqui ó show nada muito top olha aqui que beleza hein vamos dar uma olhadinha na loja os opcionais e depois vamos dar uma voltinha com eles né ó falei que show pesada que shows plantadeirinha aqui muito top muito top mesmo tá é placa br né porque nós estamos no mapa br né o é o dourado aqui né mas como eu falei o mapa nós vamos fazer apresentação depois da se aguarda verdade 19 horas tá 19 horas e hoje vou tá apresentando o mapa tá por enquanto só na loja aqui ó concessionária da case ó inclusive já vou já vou dar uma olhadinha aqui na frente ó concessionária da case tá inclusive acho que que é para ter alguma coisa aqui dentro na case que eu vi o pessoal falar tá aqui ó né a conecte mod tinha feito é um tempo atrás aí a uma promoção né aí com seus jogadores aí né uma para fazer umas postagem aí com fotos do do tratores deles né ó então eles acabaram colocando aqui junto no mapa né premiando aí enfim os os ganhadores né com mais essa premiação né enfim colocando a a print a gente deles aqui dentro do mapa também olha que bacana né então concessionária da case aqui ó muito bacana show de bola lojinha aqui né só faltou a mulher aqui para atender nós gostei cadê a mulher para atender nós ali pelo amor de Deus tomar um cafezinho ali né mas enfim chega de papo e vamos ver aqui os tratores né os tratores algo que interessa para nós agora são os tratores então bora na loja vamos começar então com o pulverizador primeiro né já que tá aqui ó vamos começar com pulverizador tá então é o case patriota 250 250 sugar cane né canavieiro né 145.430 conto a partir disso né ele tem barra aí de 27 a a 32 metros capacidade de líquido né de fertilizante 2500 a 2700 litro vai andar no máximo a 60 km por hora trabalha a 25 km por hora e ele vai espalhar fertilizante e herbicida fertilizante herbicida olha aí que show casada tá as barras são na traseira né muito show então o que que ele tem de opcional largura de operação ele vem com o máximo 32 metros tá mas você pode estar alterando aqui com barra especial para cana-de-açúcar daí diminui para 27 metros tá diminui para 27 metros então normal 32 metros com as barras 27 metros porque ele na hora de desdobrar ele não desdobra essa parte aqui tá vocês já vão ver né ele não desdobra aqui se você for usar essa barra especial para cana-de-açúcar tá e se você for no padrão daí sim ele vai desdobrar essa outra ponta aqui aumentando para 32 metros rodas ele vem com rodas padrão tá essa roda aqui se eu não me engano ela vai esmagar as culturas caso você tenha a opção de esmagar as culturas né caso você não queira que esmague né bote pneus estreitos né o pneu estreitos ele não vai esmagar as culturas tá e daí tem um reservatório extra de 200 litros aqui do lado pesado ó show de bola tá vamos para os tratores né vamos ver tudo aqui na loja primeiro depois a gente vai fazer na prática tá pesado então vamos aqui para os tratores médios tratores médios tratores médios nós temos os puma os puma né ó aqui os puma o puma swb e o puma lw wb diferença entre eles mais potência né o swb custa a partir de 120 mil potência de 182 cavalos o puma lwb custa a 150 mil e tem uma potência de 234 cavalos tá então vamos ver isso aqui né temos aqui a opção então de pneus de pneus largos a duplo atrás né rodas duplas atrás mais espaçado né para cana né para canavieiro ou padrão né aí segue as mesmas configurações continental mitas michelan bkt verdenstein e voltando ao telebor tem a opção de você pôr peso na frente 500 quilos só os 500 quilos peso de rodas e roda até 600 quilos show vidros três tons né três tons de vidro show vou deixar claro aqui para a gente poder ver interno porque tem coisas dentro também opção de cortina sim ou não né não vai aparecer mas tem a opção da cortina aqui na frente sim ou não né ó para você poder tá baixando inclusive tem a animação tudo mais aqui para você tá abaixando tá acoplador o engate traseiro só engate traseiro canavieiro padrão terceiro ponto ou sem terceiro ponto né só com engate canavieiro né ó toda a bola bola banco tem a cores material do banco né pode ser tecido cinza tecido vermelho couro cinza ou couro vermelho e a placa né aí o puma swb pouquinho menor a configurações vão ser as mesmas né o que que se difere entre eles é só a potência tá peso não tudo esse aqui o peso um pouquinho diferente né 200 400 600 e zero né peso de roda enfim vidros cortina sim ou não acoplador lá atrás também mesma coisa a e material do banco também a mesma coisa vermelho couro cinza couro tecido enfim né ó show de bola aí tratores grande temos os outros dois tratores tá o magnum o magnum e o quad track né ó tá aqui ó show de bola então case magnum a fs 260 é conecte canavieiro 282 mil a partir do 282 mil tem potência de 284 cavalos tá esse aqui os pneus as rodas né o espaçamento entre os eixos aqui né entre as rodas vai ser o mesmo não muda diferente do puma que você tem opção deixar ele padrão e mais espaçado esse aqui não muda tá a única coisa que você vai alterar é as rodas tal única coisa que você vai alterar aqui são as rodas mais peso até quanto até 980 e padrão é tem ainda um pouco de peso aqui na frente né peso de rodas indo até mil e 1350 kg cortinas cortina frontal cortina direita continua a cortina de ré cortina frontal e traseira e aqui tá faltando o nome ó que tá voltando o nome no arquivo né enfim e todas as cortinas tá a placa traseira é suporte da placa né ou sem né a no brasil a gente não usa placa nos tratores né então tem opção de você tá tirando né esse aqui né porque os outros cases é continua é esse ainda tem opção de tirar vidros temos dois tons de vidro sinalizadores né as lanternas aqui em cima da do para a lama terceiro ponto ou sem simples assim e material do banco também né você tem um vermelho de tecido ou vermelho de couro tal show de bola agora o case steiger 715 quad track um milhão e sessenta e sete mil esse aqui é caro esse é caro também tem 778 cavalos deve ser o máximo né deixa eu ver o que é que é esse aqui é 692 692 o quad track é esse aqui né 692 enfim 500 né ó e temos vamos comparar acho que o qual o que nós tínhamos com maior potência era esse aqui né ó 673 673 né que eu acho que eu acho que é não 682 670 692 deixa eu só conferir 600 não é esse aqui mesmo 600 692 né o steiger aqui né esse steiger aqui é o que tem a maior potência né ó e agora temos esse aqui então com um com a maior potência né 778 cavalos muito bonito é modelo novo a muito show então ele vem aqui com as esteiras lisa né tem aqui a largura delas é continental também modifica aí três tipos de largura né e voltando a lisa design americano europeu e de veículo longo tá oversize né ó e volta para americano opcionais na frente peso a caixa e daí peso também ó né show aí temos vidros também ó temos quatro tons de vidro show de de bola aí temos o que monitores deixa eu deixar sem os a sem o fumei aqui no vidro né para vocês já tem vários monitores ali dentro que você pode estar colocando tal vários monitores aí temos é isso aqui teto não cortina arp né carpe tá aqui ó com carpe ou sem carpe né temos dois tons ali é um beijinho e aqui um preto né ou eu não descape acoplador traseiro a peso ou terceiro ponto ou só engate né e numeração tá numeração vai ficar aqui até nove ó show cores temos ele preto cinza cinza fica legal né temos ele verdão aí aqui ó um verdão e essa cor do design aqui é o banco lá dentro né ó preto cinza e verde também né o cinza ficou bacana né cor cinza que ficou bem legalzinho também não tô de bola né então agora vamos para as plantadeiras vão para as plantadeiras tá vamos conhecer as plantas elas vão ficar em plantadeiras tá não se nós vamos testar tudo na prática tá então plantadeiras temos duas plantadeiras né a wiser 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 32 15 custando 100 mil ela não é plantio direto ela é plantadeira convencional essa aqui vai semente e fertilizante vai plantar milho girassol soja beterraba e algodão tá feijão é por causa do um mapa tá porque esse mapa que tem feijão aqui né mas sim outros mapas não tiver né ele vai plantar só essas outras aqui tem a necessidade de 200 cavalos não trator de 200 cavalos capacidade de 4.490 litros de tanto fertilizante quanto a fertilizante e sementes 6.8 metros de largura e vai plantar a 15 quilômetros por hora tá aqui ó 15 quilômetros por hora vai plantar né e temos aqui de opcional a altura do engate aqui na frente tá são quatro alturas 55 alturas ó show aí tem a case fast wiser 6127 custando a partir de 250 a partir a acho que é 250 que acho que ele não tem opcional né 250 conto vai semente 5.540 litros de semente precisa de trator de 240 cavalos é 15 metros de largura também planta a 15 quilômetros por hora né milho girassol a soja beterraba e algodão né o feijão aqui é por causa do mapa e essa aqui diferente da outra ela tem a plantio direto né além disso essa máquina pode semear diretamente sem a necessidade de cultivar o arar o solo tal show de bola essa aqui não tem opcional nenhum só isso aqui 15 metros de largura né o dobro né da outra praticamente um pouquinho mais né então apresentado na loja vamos dar uma andada neles né esse aqui é o uma 230 uma aqui ó vamos dar uma olhadinha nele tá show de bola legal tá de animação aí tem várias animações porta vidro traseiro tudo aqui no 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 mouse né esse aqui é o banco é o banco tá aqui é esse aqui volante para para cima para baixo abaixo ou a cortina para um lado para o outro volante show mas o que ele tem mais um aqui aí se ajusta para frente ou para trás legal ó daí até bom que e olha melhor para trás nos no retrovisor né fora isso tem animação não tem mais né luz bacana ó luz para tudo quanto é lado bora para frente dá uma vaga olhadinha ó que eu vou bater no pôster arrancar o pôster aqui a copel vai me a copel vai me mortar daí né olha que show gazada tá fazendo bacana já vamos lá pegar outro e saiu vamos dar um pulo no outro deixa eu ligar a luz eu quero ver a luz aí ó é deixa eu pegar outro trator esse aqui entrar aqui dentro aí eu tô de bola luz a animações aqui se não me engano é a mesma coisa a porta vidro traseiro é volante esse aqui não tá fazendo nada por causa que eu não peguei com cortina é um pouquinho aqui mais e o acento tá show de bola então aqui isso aqui muito bacana também pouquinho menor né esse aqui é o 185 né ó o puma 185 show de bola tá e na arrancada aqui ó aí ó é muito legal muito top tratorzinho tá já vamos dar um pulo no outro deixa eu ver aqui o que que nós temos aqui deixa eu pegar esse aqui o o 700 de quilos já por último é o maior tá então dá uma olhadinha nesse aqui né no a magnum né no magnum também claro tem animações né o porta vidro traseiro então é é volante aqui seria para cima e para baixo seria os cortina mas eu não peguei com cortina e esse tem o capô tá verdade também tem animação aqui para você levantar o capô ó tá show de bola todas as etiquetas né olha que bacana né etiqueta ali no radiador ó show 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 luz luz a luz vamos dar uma voltinha com ele depois nós pegamos a plantadeira e vamos plantar né ó anda 40 tons por hora no máximo e fechar a porta aqui e depois vamos pegar a plantadeira vamos para pegar uma roça aí plantar também né então tá aqui o magnum ó pô bora dar um pulo então no deixa eu agora achar que aí ó pronto o case e steiger né ou quad track né o interno ele quase não faz barulho verdade não faz barulho vamos abrir a porta vocês ouvirem qual que é a animação para abrir a porta agora aqui qual que é a parte mas não vai abrir a porta e eu tenho um volante interno não faz aqui ó mas estou escutando né interno vai barulho eu é a primeira vez que eu liguei eu falei vixe assim só um interno não não vai barulho você só abrindo a porta aqui ó e para ouvir tá aí claro né tem animação aqui do banco né girando para o lado é esse aqui é legal ó essa animação aqui ó é o monitor aqui ó olha que legal monitor aqui ó você pode tá com animação tá mudando ele né e claro daí tem algumas informações aqui a derrotação é temperatura é que mais é consumo instantâneo né aqui embaixo velocidade se tá avançando ou dando ré enfim ó tá muito legal algumas informações aqui que você pode tá alterando aqui no na no conjunto de animação tá a luz e e vamos para fora e fora daí o som fica bem alto né ó mas olha aí que show casado já tôzinho top né muito lindo já tôzinho muito bonito falei chega a se arquear tudo né ó aí ó vixi maria batido trator aí tá no aqui ó bati no busão aqui ó bati no busão ó minhas almas do céu tá aí ó o setecentos e quinze muito show bora dar um pulo então lá na no pulverizador agora tá pulverizador bora ligar ele também legal legal tô liga aqui dentro né ó tem luzinha aqui dentro bacana é tem animação não acho que esse tem também é porque acho que é cortina e eu peguei sem cortina a tem essa animação é volante tem um que é volante aqui acho que também vou ver a não que tomar e confuso que boda embarcada pelo amor de deus é essa animação aqui da barra é do da barra e do dos pneus não espaçar os pneus e aí tem essa aqui quero ver que que é esse aqui tem um aqui que a tá aqui ou a cortina para sempre abaixo show a então é dá uma olhadinha aqui fora né ó como eu falei eu peguei ele com a barra para cana né então ele não desdobra a última parte ó ele não vai desdobrar a última parte e aí ele vai ficar só com essa parte que tem aí esses negócio aí é especial para cana né ó ó ó vai ficar assim deixou modificar ele aqui para nós abrir ele geral tá é deixa eu modificar aqui padrão 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 então vai ficar assim padrão agora bora aí ó e desdobrar ele vai voltar a dobrar vai voltar a dobrar agora deixa eu mandar desdobrar agora assim ó e aí agora ele desdobra por inteiro tá então aqui muito legal e deixa eu ver o que mais tem da aqui na descrição da animação abrir cobertura abrir cobertura no z ó tá você pode tá baixando aqui o negocinho para você por os os herbicidas né por o veneno aqui ó ó tá aqui então ó o pulverizador patriote ó é legal ronquinho tá bacana também né ó a luz para tudo quanto é lado show muito top já aqui ó ó vamos depois lá testar todos esses aqui na prática vamos para roça para testar né ó tá aí ó e o primeiro que nós vamos testar então é o patriote né ó e aqui ó show de bola ó como eu falei pneu padrão se você pegar ele vai esmagar a cultura você tem que pegar ele como pneu estreito tá para não esmagar a cultura né ó não tá aqui ó patiote ó show de bola pesada e a plantadeira wiser wiser né a plantadeira wiser wiser ela vai 3.400 litros de fertilizante e mais 1.090 litros de sementes tá essa aqui não é plantio direto tá então você tem que fazer o cultivo antes para poder plantar né ela tem que ele também opcional aqui ditar abrindo a tampa né no z ó show de bola é ligou ela né tem um barulho da turbina em baixar e plantar né ó bora pra frente entradorzinho aí ó Isso aí, trabalhar, né, pesada? Tá aqui, ó A Wizard, Wizard A Wizard, Wizard Tá aqui, ó Show de bola A plantadeirinha top demais, ó Olha que bacana Né? Legal, ó Tô, pesada, muito bonita A plantadeirinha muito top Já vamos dar uma olhada na outra também E uma coisa aqui, pesada Olha como a turbina, ela demora pra Depois de desligar, né Olha aqui, ó Desliguei Olha o quanto que ela demora pra Parar de fazer barulho, né Parar de funcionar a turbina, ó Legal, né? E agora vamos ver a Fast Wizard Essa aqui, no caso Ela é plantio direto Mas ela vai só semente, tá? Vai 5.540 litros de semente Abre as tampas também Essa abre as tampas no N A outra é no Z Isso no caso dos PCs, né No N Show de bola Bora desdobrar Aí, ó Aquela rodinha já vai esmagando ali também na frente, né? Show de bola Bola Show de bola Bora ligar Legal E daí sai plantar, né, ó E trabalha a 15 km por hora, né? Muito bom, né? Velocidadezinha boa, né, ó Aqui, ó Show, pesado Plantadeira muito top Aí nós estávamos precisando aí Algumas plantadeiras BR, né? É, ó Show, gazado Vamos ver aqui de perto os discos Legal, legal, muito bom Muito bom Desligar Também A questão da turbina É Pelo tipo a mesma Mesma demora da outra Legal E dentro, né? Deixa eu ver aqui se a gente vai escutar alguma coisa Extrator Esse trator tem um... Ele corta bem o som aqui dentro, né, ó Legal, pesado Tá aqui, então Os mods, né? O conteúdo, enfim, né, ó Que saiu aí Da case, tá? Som de bola Deixa eu sair aqui Desligar, né, ó E levantar um voo aqui Pra vocês verem, né? Tá aqui o conteúdo O mapa em si Eu vou estar apresentando depois, né? A questão de equipamentos É... Veio isso, né? Esses tratores Enfim, essas plantadeiras E o pulverizador Que veio aqui É... O mapa Vou estar apresentando ele Posteriormente Então não percam, às 19 horas Vamos estar apresentando esse mapa aqui, né? O Eldorado Map Beleza? Então, pesado Espero que tenham curtido o nosso conteúdo Se curtiram, né? Já deixa o like Se inscreva aí Pra dar aquela força lá pra nós E até o próximo vídeo Fui!